O delegado lá disse, não comece com o palhaçado aqui não, que a bala vai comer. Ele avisou. Os vagabundos correram tudo para lá e disseram, vamos botar o terror. O delegado disse, vote. Vote em quanto tempo? Não, a gente é do mal, a gente é do crime. A gente é da turma do... É não, aqui não. Como é o nome do delegado, do diretor, você lembra o nome do delegado? Muita gente boa. Lá de Rio Preto da Erva. Oi, do Iranduba, né? Iranduba, não foi? Dois, são dois? Não tem. O delegado é rochedo, ele mandou o recado, disse, não venha não, não venha fazer graça aqui não. Aqui tem ordem. E botou moral. Agora, o medo que faz é pegar o delegado e mandar ele passar para onde? Qual é o lugar mais longe de Manaus, de Amazonas, para ele? São Miguel da Cachoeira. São Miguel da Cachoeira. São Miguel da Cachoeira. Quanto? Não? E Anambã. E Anambã? Anambã. Acho que Anambã é mais longe. Anambã. São Gabriel da Cachoeira. Pronto. Vou decidir no pau ímpar se é São Gabriel da Cachoeira ou se é Anambã. São Gabriel. Pronto, está confirmado. Está batindo mais longe. Pronto, está batindo mais longe? É. Diretor, o que é mais longe, pelo amor de Deus? De avião daqui de Manaus para São Gabriel são quatro horas. De avião daqui para São Gabriel da Cachoeira são quatro horas. No Hércules. No Hércules. No Hércules. Vindo de lá para cá, no caravan, são seis. Minha nossa. Ele faz uma parada em... Ele ia reto, ele está perguntando. Olha, parou. Eu já cansei da viagem. Ah, só em falar. Então... De Hércules, daqui para lá. Cala a boca. Vamos lá. O delegado... Quando um delegado começa a botar gente na cadeia e botar moral no pedaço, parece que vem um recado, não sei de onde, vai. Bota ele para São Miguel da Cachoeira. Bota ele para longe. Escutem o que eu estou falando. Quando o cara é trabalhador, quando ele começa a agradar a população, o cidadão do bem, esse é afastado. Trabalho de recurso. Hein? Não sei. Mas que magoa algumas pessoas, magoa. E é por isso que eu digo, enquanto a polícia militar for subordinada ao governador, não funciona. Enquanto a polícia federal for subordinada ao presidente da república, não funciona. Guarda municipal também, ao prefeito também não funciona. Ô, Sequeira, e como é que funciona? Bom, tem outros meios. E os senhores têm ideia e já pensaram, já estudaram, já viram a forma de um grupo de dez setores administrarem muito bem a polícia militar e dizendo, ei, você não está correspondendo, está fora. Concorda? Mas, enquanto, foi assim, filho. Quer ver? Quer ver você? Quer ver? Ponto, eu vou dar um exemplo simples. Quer ver um policial trabalhador, honesto, ser transferido para o meu nome do lugar? São Gabriel da Cachoeira. Quer ver? Quer ver? Ele pare um filho do deputado embriagado e multi. Tome habilitação ou aprenda o carro? Coitado desse sonado. Coitado desse sonado. Para quê? Sabe aquele dia do azar? Para quê? Eu parei, tinha deixado ele de se embora. É, bom, entendeu? Tem esse negócio. Eu estou falando Brasil, tá? Brasil é assim. O Brasil. Sabe de quem eu sou filho? Sabe com quem está falando? É. E quando é a esposa que desce brava do carro? Sabe quem é meu marido? Você sabe com quem eu sou casada? Sabe? Por isso que o país não anda. Porque o policial que... Não me interessa. Sabe que eu sou filho? Não, aqui vem o programa do Ratinho, né? DNA. Não é? É o país da carteirada. É o país da carteirada. Onde o policial fica com medo, assustado. E chega na conclusão que é melhor liberar. É dizer, vai, vá-se embora com Deus. E ainda vai ser punido. Ele ainda vai ser punido. Porque atrasou a viagem daquela pessoa. Esse é o Brasil que nunca vai mudar. Corrompido desde 1500. Desde quando as caravelas, Pintanina e Santa Maria chegaram aqui. Primeiro... Vocês lembram quem escreveu a carta? Foi o Pedro Vaz Caminha, né? Ele já mandou uma carta pedindo emprego para o sobrinho dele. A Dom Pedro Iberto. Ele disse, estou brincando, não. Ei, está na história. Está na história. Está na história. É porque o povo não lê, não. Ô, lindo. O povo não lê, não. Está na história. Vai lá. Ele disse, Dom Pedro, arruma um emprego com o meu sobrinho aí. Sabe? Isso ajeita aí. Ajeita o meu sobrinho no Brasil. O senhor sabe que ele... O seu bicho sabe contar as gramas em ouro. Com ele mesmo. Ele sabe contar. Olha, bichinho inteligente. Bota ele aí. Já começou, é. Olha aí. Rapaz, isso era... Era para ter entregue esse país. Olha os índios. Era para ter entregue. Dizia, olha. Vocês perdoam a gente. Para Nossa Senhora. Era para entregar aos índios. Devolver. Dizia, olha. Vocês perdoam a gente. Olha, tome. Vai estar meio bagunçado, mas... Vocês com o tempo aí, os 100 anos, vocês vão ajeitar de novo. Toma aí mais 100 anos. Sabe? Mas tome, você me perdoe. Eu estou invadindo a terra de vocês. Tome. Olha, eu vou devolver. Viu? Vamos embora pegar as caravelas e desaparecer no meio do mundo. Porque só vê para estragar a vida do povo. Benfetoria nenhuma. Eles iam ir para a Índia. Eles iam ir para a Índia. Eles iam ir para a Índia. Erraram o caminho. Erraram o caminho. Quer dizer que a bússola De Pedro Alves Cabral Estava errada O GPS dele O GPS da caravela Quebrou Agora tem a contraprova Você tem que pedir para o diretor pesquisar Para ver se é verdade É se a gente tiver certo Mas se é verdade Vamos para ainda No caso a Starlink na época Estava com Dificuldade de visualização Estava obstruída A visão do satélite Aí atrapalhou o sinal Aí eles pegaram o caminhão Vendo bater Na Bahia E lá Isso é um papo perdido Vou te falar Agora imagina TV é cultura Imagina A moçada ouvindo isso A moçada, a meninada E disse Rapaz Isso é um programa O que é isso que eu estou vendo? É conhecimento É conhecimento Que conhecimento de quem rapaz Mas vem que alguém está A mesma data A dúvida dele É a história É a história Agora o senhor tem que esclarecer Vamos lá O meu diretor O senhor sabe Vai perguntar um professor de história Mas vamos lá Vai que o professor O diretor tenha passado Na disciplina lá Pedro Álvares Cabral Ele perdeu o caminho mesmo Ele ia para outro lugar? É confirmado E a paizinha está certo mesmo Mas a história do GPS é verdade Foi lá para a cara dele Eu vou seguir o programa Olha Você aí morador Tudo o Valeixo Já sabe da novidade Agora tem uma PMZ Aí pertinho de você Ela foi